Um clube conhecido por sua superação, detentor de conquistas históricas e de recordes mundiais, acostumado a quebrar paradigmas e reconhecido pelo intenso amor de sua apaixonada torcida. Chega mais uma vez, marcando território com pioneirismo. E para mostrar sua força ao contemplar a nação alvinegra com uma marca e loja do tamanho de sua representatividade. Seja bem-vinda, Elefante MQ! Um novo conceito de demonstrar seu amor pelo Deca campeão do Rio Grande do Norte, o maior campeão do mundo. Tema da nossa coleção 2020 estará expressada em uma grande marca e loja. Avante, Elefante MQ! Avante mais querido!